A CIDADE NO BRASIL Nem os mais sábios podem dizer, pois o espelho mostra muitas coisas. Coisas que foram, coisas que são e algumas coisas que ainda não aconteceram. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei o que você viu Pois também está na minha mente É o que acontecerá Se você fracassar A sociedade está se desfazendo Isso já começou Ele tentará tomar-lhe um anel Sabe de quem estou falando Um a um Ele destruirá a todos Se você me pedir Eu lhe darei um anel Me daria livremente Não nego que o meu coração O deseja muito No lugar de um senhor do escuro Teria uma rainha Não escura Mas bonita e terrível Como o amanhecer Mais forte que as bases da terra Todos deverão me amar e se desesperar Passei pelo teste Vou diminuir E vou para o oeste E continuo o Galadriel Não posso fazer isso sozinho O portador do anel é você Carregar o anel do poder É estar sozinho Este é Nenia O anel de diamante E sou sua portadora Essa tarefa Foi dada a você E se não encontrar uma forma Ninguém encontrará Eu sei o que devo fazer É que Eu tenho medo de fazê-lo Mesmo a menor das criaturas Pode mudar o curso do futuro Mas pode mudar o curso do futuro Então Mas pode mudar o curso Eu tenho medo de fazê-lo